A Polícia Federal, através da Delegacia de Repressão a Entorpecentes em Rondônia, deflagrou a Operação Hidra, visando desmantelar a associação criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Os principais investigados possuíam uma vasta ficha criminal e colocavam familiares para cometimento de crimes. Foram expedidos pela terceira vara da Justiça Federal de Porto Velho 20 mandatos de prisão e 21 mandados de busca e apreensão, cumpridos em Rondônia, Paraná, Ceará e Goiás. A Justiça determinou também o bloqueio de 25 contas bancárias utilizadas para a movimentação dos valores relacionados com a venda dos entorpecentes até o limite de R$ 4,3 milhões. O sequestro de todos os imóveis, veículos e gatos adquiridos pelos investigados, com dinheiro ilícito e utilizados na lavagem de dinheiro. As investigações tiveram início em março de 2018, culminando com a realização de duas apreensões entorpecentes. A cena principal delas ocorrida na cidade de Vilhena no mês de julho, com a apreensão de 113 quilos de cocaína ocultas no interior de um caminhão. Os presos que responderão pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro serão encaminhados para unidades prisionais e permanecerão à disposição da Justiça Federal, aqui em Porto Velho. As imagens estão de Juárez Ferreira, João Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.